Alô você que se liga no esporte da TV Farroupilha ao seu canal comunitário, o canal 14 da NET com o apoio cultural de Hermelú Esportes. Brasil empata mais uma na segundona. O Brasil de Farroupilha empatou em 2x2 com cerâmica em gravata I, em jogo válido pelo campeonato gaúcho da segunda divisão neste domingo. O time de Farroupilha vencia até os 43 minutos da etapa complementar e acabou cedendo o empate. O resultado, porém, mantém o Brasil na ponta de cima da tabela, próximo da classificação para a segunda fase. Thiago Martins e Gavião marcaram para o time Farroupilhense. O resultado mantém o Brasil na segunda colocação da chave 3. E o Brasil enfrentará, em duas partidas em casa, o time do Guarani na próxima quarta-feira e o Sapucaiense no domingo. Se vencer os dois jogos, o Brasil se classificará para a próxima etapa do campeonato gaúcho da segunda divisão. E isso é assunto para Ricardo Loh em seu comentário. Olá, amigos do nosso canal comunitário TV Farroupilha, canal 14. O Brasil está bem, bem classificado para a fase seguinte, já da competição da segunda. Empatou neste final de semana, ou melhor, no domingo. E está aí entre os 26 clubes que estão participando da segunda, entre as três chaves, como time de melhor ataque. Isso é muito bom. Eu quero parabenizar aqui o zagueiro goleador, o cabeça iluminado, Thiago Martins, zagueiro da equipe Farroupilhense. Ele deixa sempre sua marca muito importante. Ele é um bom zagueiro, tem uma boa impulsão, vai para o ataque. Numa cobrança de escanteio, numa cobrança de falta, eventualmente está lá o zagueiro goleador, Thiago Martins, um dos destaques da equipe Farroupilhense. O Danilo, o goleiro da equipe da FF, do Futsal, aqui de Farroupilha, que vai participar da liga no próximo mês de abril, já está na seleção. E por falar em Danilo, a gente fala em Futsal. E a FF vai estar participando de um torneio na cidade de Antônio Prado. Mas o importante para nós aqui é a participação do Brasil, da FF e de outras competições que acontecem aqui em nossa cidade de Farroupilha. E continuem, mesmo que parece que há uma neblina eventualmente aqui em nossa cidade, mas dá para caminhar, dá para fazer o seu exercício, que é muito bom para a vida. E vale a pena viver. O Destaque Esportivo de hoje fica por aqui. Nós retornaremos amanhã com mais informações para você, como sempre, no Apoio Cultural de Ermelu Esportes. Um forte abraço e até amanhã.